Pescador de ultralight, você lembra das river shot, das multi shot da vida? Pois é, ó, a Maruri trouxe novamente aqui pra gente a Force Mix. Dá uma olhada nos detalhes dessa vara. É muito leve, muito legal. E aí, ó, cadê? Não tem outra ponta? Tem sim, galera, ó, tem outra ponta. E a ponta fica guardada aqui dentro, ó. Isso aqui é pra não quebrar no transporte. Porém, galera, é varinha de ultralight. Dá uma olhada nisso, ó. É uma varinha de ultralight. Olha a sensibilidade que tem essa vara. É muito legal. É uma varinha de 12 libras, tá? Uma varinha de 12 libras, de 2,10 metros. Beleza? Ó que legal que ela é. Lá vem esse detalhezinho de madeira aqui na ponta pra proteger. E depois você encaixa aqui ainda. É muito legal. É uma vara pra quem gosta de sensibilidade. Tá aqui. Beleza? Gostou dela, galera? Gostou? Ó, procura a gente aqui nesse zap. Ó, eu vi a vara Force Mix de 2,10 metros. E eu queria uma cotação aqui pra minha cidade. É só chamar que a gente manda a cotação pra vocês. Beleza? Muito obrigado. E bora lá.